Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, trazendo mais vídeo para vocês, hoje segunda-feira de ensolarada aqui na minha cidade Hum, solzinho gostoso, mano, queria dizer que eu não faço vídeo desde quinta-feira, na sexta, sábado, domingo aí fiquei sem fazer Porque eu saí e tive que resolver também algumas coisas aí do dia dos pais E é isso, muita gente vem me xingar às vezes ou me crucificar aí nos comentários Falando, vagabos, você é desprezível, você não faz vídeos Mano, não é sempre que eu tô disponível para fazer vídeo, ou também tem aqueles caras que vem xingando, mas vem xingando com tudo Vagabos, seu filho do naprosti, não sei palavrão aqui, mas é, tem gente que chega mais ou menos assim, né mano E não é sempre que eu tô disponível aí para fazer vídeo todo santo dia Mas eu sempre tento, mano, vocês sabem que eu sempre tento aí quando eu tô disponível fazer vídeo todo dia Então é isso, mano, foi mal aí pela ausência de três dias sem vídeo E bom, ontem era domingo, ontem foi domingo, né E... dia dos pais, dia dos pais Já queria dizer aí, se você é pai, mano, parabéns E se você tem um pai, sei lá, mano, você não desejou parabéns para ele Por algum motivo, sei lá, mano, não perca a chance, cara Eu sei que hoje já é atrasado, mas não perca a chance de desejar seu pai E feliz dia dos pais, porque eu sei que seu pai foi importante na sua vida Ou, sei lá, eu sei que às vezes tem casos e casos, mas... O pai, na maioria das vezes, é foda demais, assim No meu caso, meu pai foi um exemplo para mim em muita coisa Nas minhas atitudes, hoje em dia que eu tenho E também outros exemplos que eu tive dele E, mano, eu só tenho a agradecer a ele Então, parabéns, pai, tu é foda Eu sei que tu não tá vendo esse vídeo, mas... Dantes E se vocês aí não deram parabéns, como eu falei, mano Dê os parabéns agora para o seu pai, mano Agora, sei lá, se você tem um pai separado, não sei, mano Liga para ele, fala que ele é foda e é isso Mano, eu já queria dizer que também algumas coisas aí do meu pai e tal Já queria aproveitar esse momento, né, de pai e tal Mano, o meu pai, ele sempre foi... Eu nunca falei tanto dele, já mencionei ele algumas vezes Mas ele sempre foi muito importante para mim, cara Principalmente quando eu era pequeno O meu pai, ele brincou demais comigo e com o meu irmão também Ele era praticamente o nosso terceiro irmão, cara A gente brincava sempre junto Ele foi, tipo, muito importante na minha infância Teve uma época que ele trabalhava menos que a minha mãe E ele brincava mais com nós Mais ou menos isso E, tipo, ele sempre foi muito participativo, né Desde a infância, assim, na minha vida, sabe A gente... Menino que na época o meu pai, ele sempre foi... Ele sempre gostou muito de videogame, né Hoje em dia ele não joga tanto Mas na época do PlayStation 1 Eu, meu irmão e meu pai, a gente jogava direto, cara A gente jogava muito Resident Evil 2 A gente jogava demais, assim Cada vez... Um que morre é a vez do outro O Crash Bandicoot também Mano, falando em Crash Lançou o remaster do Crash, acho que faz uns dois meses já Muito foda, mano Creio que eu não tenho PS4 pra jogar Porque, hum, aquela vontadezinha, né Eu trocando assunto de aleatório, aleatoriamente, aleatório, né Como sempre Eu tô falando de pai e do nada falo de Crash Mas tudo bem E dentre outros jogos, aí outras coisas que meu pai sempre fez com nós Como... O meu pai também, ele sempre foi muito aquele cara casca grossa, né Ele também não era tão bonzinho assim Ele brincava e tudo mais, mas ele estabelecia limites Ele foi um cara que me ensinou muita coisa Quando eu era criança eu era muito, muito ingênuo, né Eu fazia muita coisa errada e achava que tava certo, sei lá Eu era bem idiotão dessa ideia E meu pai também tem uma coisa que ele me ensinou muito Quando eu era pequeno eu tinha esse problema Que eu sempre sobrava comida no prato, né Eu, por exemplo, eu era aquela criança que pegava comida e, tipo Eu sabia que eu pegava mais do que eu comia, né Isso quando eu era criança, lógico Hoje em dia eu não faço mais isso Mas quando eu tinha, sei lá, até os meus 7, 6 anos ali Eu pegava muita comida e eu nunca comia tudo Meu pai sempre foi aquele cara que fazia eu comer tudo, sabe Não importa se eu já tô mais satisfeito que tudo Não, tu vai comer, tu vai limpar esse prato Se tu não limpar esse prato, tu vai lá na moça que pesa o prato E tu vai dizer pra ela, ó Eu não comi tudo e tu vai descontar esse negócio Esse peso aqui que tem no meu prato Meu pai já fez eu passar por isso Lógico que ela não descontou Mas só pra eu ficar envergonhado, né Meu pai sempre foi aquele cara que Se é pra ensinar, mano Ele vai ensinar Mesmo se eu tenho que passar vergonha Tá entendendo? Mesmo se eu tenho que passar mico E dentre outras coisas também, né Meu pai também me ensinou A andar de bicicleta A andar de carro, de moto A dirigir, na verdade E... Outras coisas também, né Muita coisa, na verdade É engraçado pra pensar Porque, mano Meu pai me ensinou muita coisa Claro que não foi só meu pai Minha mãe também Mas já que eu tô aproveitando esse tempo Aqui pra falar dos pais, né Queria ressaltar A importância que ele teve Pra mim, né E é isso Mais ou menos do meu pai Hoje em dia Muita gente fala Que eu sou parecido com o meu pai Não só na aparência Na verdade Não sou parecido na aparência com ele Porque eu não tenho 50 anos Mas... Mas a gente é bem parecido Às vezes nas atitudes, né Eu puxei muito dele as coisas E... Não é porque acha que eu puxei dele Acho que eu tomei como exemplo Muita coisa dele Pode ser que não seja só É hereditar Esse tipo de coisa Pode ser que você, sei lá Pegou o exemplo dele, sabe Eu, por exemplo Peguei muitas coisas Do meu pai Que eu não... Que eu admirava E acabei fazendo isso Parte da minha vida Algumas atitudes Algumas coisas, né Quem conhece meu pai Pessoalmente aí Sabe que ele é bem... Bem zoeiro, né Bem brincalhão E ele gosta de zoar Muito Eu também sou mais ou menos assim Talvez meu pai Até seja um pouco mais zoeiro que eu, mano Eu vou admitir Meu pai, ele gosta de... Meu pai é aquele cara que, tipo assim Ele vai... Ele pode ir numa janta que ele não conhece ninguém Ele vai... Ele vai se entromar Ele vai fazer piada Ele vai fazer o escambar o todo, sabe Porque ele gosta de... De dar risada e... E chamar atenção Mais ou menos isso E bom, acho que... A parte do meu pai é isso que eu queria falar É só falar um pouquinho aí... Dele, já que... Outro dia dos pais e... E também relembrar vocês aí que o pai é uma... Uma coisa muito importante na vida de todos Logicamente E é isso, né, mano O pai é foda E bom No último vídeo de Papo Reto Teve um cara que falou pra eu dizer Sobre os micos Que eu já tive em família Eu pensei E... E... Não cheguei à conclusão De nenhum mico, assim Que eu passei em família Assim, por exemplo Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe Mas... Já teve certas coisas Que... Eu lembro que eu passei uma vez com a minha avó Foi bem engraçado Não sei se eu já falei, mas Foi numa virada de ano A gente tava na praia E... A gente foi lá no mar, né Sabe? Pular as sete ondinhas Aquela coisa de superstição e tal Aí a gente tava indo lá E tinha uma fogueira Com muitas pessoas Isso não foi nem um mico, mas... Foi uma cena engraçada Que eu passei com a minha avó Aí tinha muitas pessoas Ao redor da fogueira, né Aí a minha avó falou Ah, vamos lá ver o que eles tão fazendo, né Tá A gente foi lá ver E eles tavam fazendo uma macumba, mano Tavam fazendo uma macumba Todo mundo pelado lá Era um bando de adolescente Não era adolescente Já eram jovens, assim Vinte e poucos anos Todo mundo pelado lá Dançando loucamente Ao redor da fogueira E a minha avó se olhou Mas a gente saiu dando risada Foi muito engraçado, mano Todo mundo Ninguém olhou, eu acho, cara Porque... Eles tavam meio longe, assim, né Da praia Tavam meio afastados Numa área mais E não tinha muita gente A gente foi lá perto Minha avó olhou assim Ela falou Gui, sai daqui Sai daqui Que tu não tem que ver isso, não Era mais criança E foi muito engraçado Isso não foi nem mico, mas... Foi engraçado, mano E, tipo Eu já falei dos micos Que eu passei individualmente Em um vídeo, eu acho, né Mas eu já passei Muitos outros micos também Que eu não contei naquele vídeo Micos Eu sempre fui um cara Muito atrapalhado Desde criança Atrapalhado Desengonçado Desorganizado E... Todos esses adjetivos aí Que são parecidos Porque... Quando eu era criança Vou ser bem sincero Eu tinha um problema Que acho que eu andava Com um tênis Que tinha gelo embaixo Eu vivia escorregando Eu vivia tropeçando No meio da rua Sozinho Sabe aquela pessoa Que gosta de passar vergonha Parece que gosta de fazer As outras rir, assim Era eu, criança Eu, criança E até hoje também Eu sou meio assim Sou meio retardado E... Tem certas coisas Que só acontecem comigo Teve recentemente, mano Semana retrasada Aconteceu uma coisa comigo Que eu não vou contar aqui Eu fui bem engraçado Até... Meu Deus, mano Foi bem engraçado Até que o Bruninho Até falou pra mim Cara, essas coisas Não acontecem contigo Eu falei Sim, isso acontece comigo Porque eu sou... Eu sou... Eu sou doente, mano E... Tá, contando essa história Que eu vivia com o gelo No tênis, digamos assim Cara, eu sempre fui aquela pessoa Que tropeçava toda hora Na rua Seja no restaurante Qualquer coisa Teve uma vez Que eu tropecei no restaurante Na verdade Escorreguei Eu tinha pegado, né Minha comidinha No prato lá e tal Minha família estava na mesa Eu estava me dirigindo à mesa E, né Normal, normal Quando de repente Eu simplesmente Tropeço um pé no outro Eu não me lembro Se foi direito Se eu tropeci no meu pé Ou escorreguei E bati o meu pé no outro Sei lá, mano Eu sei que eu... Eu bati os meus dois pés Eu caí no chão Dei com o prato no chão Quebrei o prato Naquela época Eu estava comendo Muita beterraba E... Sujou... Eu... Caiu beterraba na minha cabeça Ficou tudo roxo o chão Eu fiquei parecendo Um doente mental Cheio de feijão E beterraba na cara E meus pais rindo de mim Minha família rindo de mim Todo mundo rindo de mim Eu fiquei lá, né Olhando Até minha mãe riu de mim Todo mundo riu de mim Eu também ia rir de mim Pensa na cena Uma criança lá Com o pratinho Aí cai peifes Beterraba Feijão Tudo na cara Aí eu quebrei o prato Nossa, mano Foi... Todo mundo... Eu vi que todo mundo No restaurante Estava dando risada de mim Mas aquela risada Meia descretinha Mas estavam rindo, sabe Dava pra ver Aquele sorrisinho No rosto de todo mundo Minha família O meu irmão Nossa, meu irmão Se estourou de rir lá Meu irmão Ele não poupou a risada Foi muito engraçado E também teve uma vez Eu não sei se já contei Talvez eu já tenha contado Mas Isso foi até recentemente Faz um ano Um ano Acho que foi ano passado Estava eu, né Caminhando no centro Sozinho Aí eu avisto, né Uma garota Bonita, né Formosa, né Novinha no grau E... E ela tá andando Assim, né Na minha frente Um pouco mais Ela tá do outro lado da rua, né Um pouco mais na frente E eu tava caminhando Olhando pra ela Quando de repente Eu dou de cara Na placa Na placa de não estaciona Lá, né Mano Eu sou muito doente Isso não é nem azar Ou alguma coisa do tipo Isso é burrice Isso é retardadíssimo Isso é muito idiota Eu tinha uma família Do meu lado Bem na hora que eu bati Na placa Eles riram um monte de mim Assim, um cara Ele não aguentou Eu bati e ele riu na hora, sabe Eu também ri de mim Assim, eu falei Ah, acontece, né Porque até eu ia rir de mim Porque, mano Mano Às vezes tem coisa Que eu faço Que eu nem acredito Que é só comigo, sabe Porque É tanta coisa Que eu faço De doença Que não dá pra acreditar Quando eu era criança também Eu tinha muito problema Em subir a escada rolante Não aquela rampa A escada mesmo Ela Pra quem não Acho que todo mundo deve saber Mas Ela tem meio que uma linha amarela Na frente A visão de onde que ela vai surgir Digamos, né Porque ela meio que Não sei explicar direito Mas acho que vocês estão entendendo E quando eu era criança Eu não sabia disso Eu não sabia que Aquela linha amarela Representava onde a escada Vai aparecer, né Onde a A partição da escada Ia aparecer Então Eu só botava meu pé ali no meio E vai pro Deus, né Onde a escada nasceu Eu tô vivo Aí Acontecia direto, né A escada surgia Eu tava no meio dela E caí, assim E bateu o joelho E teve uma vez Muito engraçada Que eu tava com o meu irmão No shopping Só eu e ele E Eu tinha Acho que uns 11, 12 anos Pra vocês verem O nível de burrice Desde a época, né E eu não sabia disso, né E Aí eu peguei E tropecei na escada Só que dessa vez Eu tropecei E eu saí rolando Só que antes de sair rolando Eu puxei o meu irmão Pra tentar me segurar Mas ele veio junto comigo E foi muito engraçado A gente rolou uns 6, 7 degraus Até Até uma mulher segurar a gente, né É O meu irmão ficou bem Puto comigo Porque eu ia cair sozinho E eu fui tentar segurar nele Eu puxei, mano Ele veio A gente tomou uns 6, 7 degraus Até uma mulher segurar Muito engraçado Muito engraçado Quer dizer Foi engraçado E Eu não sei se eu rio ou se eu choro Pra ser sincero, mano Porque Na hora, óbvio que eu queria chorar De tanta Não só de dor Mas de De vergonha Que eu passo na minha vida Mas relembrando, né Relembrando agora É engraçado Porque Pensa na Na minha situação, né Eu acho interessante Esse tipo de acontecimento Porque na hora Você passa vergonha Mas Depois de uns anos Tipo hoje Eu relembro esse tipo de coisa É engraçado contar É engraçado Eu relembro esse tipo de coisa, né Só Só por Deus, mano Só por Deus Fora que tem outras coisas Que eu já contei Naquele outro vídeo, né Que eu fiquei Pelado na frente Da escola No recreio, né Esse tipo de coisa, né Porque Eu não vou contar de novo, né Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o assunto Do papo reto De hoje Fiquei bem feliz Que ontem foi o dia dos pais Foi bem legal E tal E pra mim, né Que eu Tipo Eu sempre quis ter um filho, né E Quando eu, sei lá Eu ser pai Esse dia vai ser Vai ser mais legal ainda, né Vai ser foda, né Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like A cada like É uma pessoa tropeçando a menos Na rua, tá Uma pessoa passando menos vergonha Mano Eu acho que é por isso Que eu tomo tanto misclick Não é tomar misclick Acho que é Eu faço Nossa, cachorro Nossa, o cachorro Tá entrando em Em desespero ali, mano Meu Deus Não, tô preocupado agora Então é isso, mano O cachorro parou agora É fazer misclick, né Tipo Acho que é Cada misclick Uma vez que eu tropecei Na minha vida, mano Então é isso, galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Não esquece de comentar aí Algum assunto também Pro próximo papo reto E é isso, galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Amém E aí E aí E aí E aí E aí